Música Do meu fai 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 Ouaii nada, mas vamos colocar ela na fábora. Então, a fábora é será sensível? Então pode ser. Não é uma ضمة que você vai. Não é uma decisão de isso, mas não é essa ótica? Não é a ótima. Não é bom. Eu vou colocar ela na fábora na fábora. Certo, você deve ter uma parte da flor em que seja mais confortável. Eu vou colocar para timente colocar e algumas palavras. Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu fiz um ano, fiz um ano, fiz um pouco de coisa. Fim aqui. Por isso, a mesma coisa que você viu, é uma coisa. Se você gostar de fazer alguma coisa ou alguma coisa, você gostar de fazer alguma coisa que você gostar de fazer em casa e você gostar de fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa que você gostar de fazer alguma coisa ou você gostar de fazer alguma coisa. Você pode criar boas físicas com os amigos. que nós vamos comer a faca, pode nós vamos fazer ela em casa. É... A gente vai ficar bem bonito. E a gente vai ficar com a borracha e a barra. A barra, a barra, a barra, a barra. Eu vou virar ela, você vai estar com certeza que você está fazendo ela em casa. Você vai ficar com certeza que você está fazendo ela. Não vai ficar com certeza. Posso, essa coisa é uma coisa que você vai ficar bem. A barra, a barra, está ficando legal. E fica muito bem. E fica muito bem, muito bem. em casa. A minha espécie é a outra. Vou colocar ela em casa. Eu fiz um monte de coisa em casa. Ficou a minha espécie de burma, a minha espécie de asaúr e a minha espécie de sada. Ficou a minha espécie de coisa em casa. Ficou a minha espécie de hoje. Vou colocar a minha espécie. Agora, estou já常 com fópita para poder colocar a combina. Vou deixar a bolita em casa ou dar uma espécie. Se inscreva no canal. bem que você vai dar uma comida, você vai ver uma comida com um pouquinho mais um pouquinho, você vai ver que você vai dar uma comida muito forte. Mas quando você vai ficar com a comida, ela vai dar uma comida muito grande e não dá para ser feita. Quando você vai dar uma comida com essa comida, você vai dar uma comida melhor para você fazer a comida de melhoro. Como você vê aqui, a comida de comida é muito legal. E o que você vai dar uma Eu coloquei a primeira coisa para a primeira coisa para o seu alimento. E depois, eu coloquei a outra coisa. Como vocês acham, está um alimento. Eu coloquei um alimento. E o alimento é muito bom. E o alimento é um alimento. Eu coloquei uma alimento com uma alimento. Mas ela é uma alimento. Ela é uma alimento. E é uma faculdade que você pode fazer uma coisa que eu. A faculdade, claro. E depois, a luta é muito boa. E depois do que você se torne para o palco, você vai ter uma quinzinha, deixe scarada para a polícia. Mas você não coloca a polícia, não se torne mais... A polícia só essa peça em com gente. Não é bom. Você pode fazer uma polícia tente na hora da piscina. Você fica até para você colocar uma cintura de canicina. É pesquisa. É pesquisa muito, e foi mais queimamente. Ela é pesquisa muito mais. É pesquisa muito mais, mas queimou. Fânila é muito bom Fânila é muito bom Fânila é muito bom A fânila é uma fã A fã que é um pouco mais Mas a fã que ela vai fazer Ela não é considerada E se for a fã que ela não é mais. A fã é tão bom A fã que ela vai ficar bem e daqui mesmo. A carne é muito mais e muito bom. A carne é muito bom, e toda a carne é fácil. Isso é algo que tem mais em que extraiça. Eu costei a fenda para sair da carne. E essa safada é mais interessante. A carne é gordura. Aqui é a carne é solista de fuga. a mesma forma de fazer a forma de cabelo e também colocou 4 espalhuras a mesma coisa é bem simples, não é uma coisa que eu vou colocar aqui o que é a fuzdo o maior é mesmo que você tenha feito olha a minha garnaxa é uma 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 garnaxa uma vez que eu vou fazer o meu trabalho. E esse é o meu dia, muito bom e muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham gostado. E se não esqueçam de me deixar o like e share e subscribe. E se inscreva no canal para vocês. E se inscreva no canal. Eu vou me lembrar de fazer o vídeo no final. Porque o vídeo foi muito difícil. muito bem. All I do is fall Feels like I can make it More than I could bear Giving up is all that I can Surrender to you Take me in your arms and hold me